O Ministério Público Federal ratificou a denúncia contra envolvidos em fraudes ao fundo de pensão dos Correios. A ação havia sido proposta em São Paulo, mas a Justiça determinou que o caso fosse apurado em Brasília. Um esquema fraudulento teria causado prejuízo de mais de 460 milhões de reais ao Postales. A repórter Carolina Chaves ao vivo tem uns detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Segundo o Ministério Público Federal, os envolvidos usaram duas corretoras sediadas nos Estados Unidos para vender títulos superfaturados para os fundos da Postales entre 2006 e 2011. Estimam um prejuízo ao Instituto de Previdência dos Empregados dos Correios em valores atuais de mais de 450 milhões de reais. Na ação penal, o Ministério Público Federal pede para que os oito envolvidos respondam por organização criminosa, gestão fraudulenta, apropriação ilegal de recursos financeiros e indução de investidores a erro. Erika. Obrigada, Carolina.